Olá, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral, boa tarde a todos. Nós estamos iniciando uma nova edição do Opinião Litoral, e recebe hoje, nesta quarta-feira, 16 de outubro, Paulo Viasoles, que é o vencedor das eleições para a Prefeitura em Mongaguá, mas eleições que ainda estão subjúdice e dependendo de decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Também participa do programa de hoje o comentarista Danilo Martins, que é o diretor-geral da emissora da TV Cultura Litoral. Boa tarde, prefeito. É um prazer recebê-lo. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Danilo. Boa tarde a todos que estão assistindo o programa. Para mim é uma grata satisfação estar aqui. É o meu primeiro programa, depois de eleito. Eu tinha um compromisso aqui com o Zaidan, com a TV Cultura, que sempre me acolheu com muito carinho, com muito respeito. Então, se eu tiver que dar a minha primeira entrevista, que vai ser aqui no programa do Chico. Tá certo. Muito obrigado ao Paulo Viasoles. Danilo, boa tarde. Obrigado pela presença. Boa tarde ao nosso prefeito. E o Chico, sempre um prazer. Essa semana a gente tem participado bastante juntos. Pois é, é verdade. É um prazer. Muito bem. E agora nós vamos ver o VT do programa de hoje. Por favor, Davidson. O advogado Paulo Viasovski Filho concorreu sob a condição de candidatura indeferida pelo progressistas à eleição de 2024 para prefeito da cidade de Mongaguá no dia 6 de outubro. Venceu com 42,47% dos votos válidos. Mas aguarda ainda a decisão da Justiça Eleitoral para ser declarado prefeito do município a partir de 2025. Paulo teve seu registro de candidatura impugnado pela Lei Complementar 64,90 de inelegibilidade. A norma prevê que políticos que tiveram suas contas rejeitadas por irregularidade e improbidade administrativa ficam impedidos de concorrer às eleições que se realizarem nos oito anos seguintes, contados a partir da data da decisão. No caso de Viasovski, o Ministério Público Eleitoral rejeitou as contas de 2012. A Câmara Municipal da cidade tomou a decisão em 2023. O pedido de impugnação foi apresentado pela coligação Mongaguá Sempre em Frente e pelo Ministério Público Eleitoral. Muito bem, aí está um resumo do noticiário. E, prefeito, eu queria ouvir a respeito disso. Quer dizer, o Tribunal Regional Eleitoral está para decidir esse recurso. Como é que a sua defesa está encaminhando a argumentação necessária para enfrentar essa situação? Chico, é importante a gente esclarecer para os nossos ouvintes, a todos que estão no programa, participando do programa. Eu tive minhas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, minhas contas de 2012, elas foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não rejeita, ele dá um parecer para que a Câmara Municipal, na hora do julgamento, ele dê um parecer contrário à aprovação das minhas contas. Conclusão, demoraram, Chico, 10 anos para essa análise. A Câmara deixou as minhas contas 10 anos na prateleira, onde houve a quebra do ódio cronológica, votaram todas as contas do ex-prefeito e não votaram as minhas. Houve, tem uma coisa também chamada prescrição, você tem um prazo, a Câmara tem que ter um prazo para votar minhas contas. Não pode ficar, eu não posso ficar refém ou à mercê de uma situação. Essa rejeição de contas, Chico, se deu de uma maneira muito, assim, foi uma coisa provocada por eles, uma coisa premeditada, justamente para quê? Quando eu comecei numa pré-campanha, eles colocaram minhas contas, rejeitaram minhas contas de uma maneira premeditada. As minhas contas não é toda rejeição de contas que causa a inegibilidade, não é toda rejeição. Eu não tenho nenhum processo de improbidade administrativa, eu não tenho dolo, eu não tenho ressarcimento ao erário, não tenho nada que possa dar qualquer tipo de impacto que me cause a inegibilidade. Então, uma coisa é você julgar o mérito da minha rejeição de contas, outra coisa é você julgar o ato pelo ato, onde a Câmara... Então, assim, eu tenho uma total convicção que a minha tese, defendida pelo meu advogado, Ricardo de Itaporto, é uma tese muito bem consolidada em termos de direito, em termos de justiça. Eu aguardo com muito otimismo uma decisão favorável por parte do Tribunal Regional Eleitoral. Eles criaram essa rejeição de contas de uma maneira premeditada, para justamente nesse período eleitoral entrar com essa ação de impugnação, achando que isso iria desidratar todo o meu capital político, iria colocar o eleitor numa situação de vulnerabilidade na hora de realmente dar o seu voto. Então, foi uma eleição difícil, foi uma eleição da desinformação, foi uma eleição do medo, foi uma eleição da mentira, mas mesmo assim nós tivemos a maior votação da história da cidade, ganhamos em todos os colégios, existiu um movimento muito forte do Volta Paulinho, eu sempre falo que eu deixei um legado na cidade, nós tínhamos um capital político, uma musculatura, quando nós administramos o Mongaguá de 2009 a 2012, então isso acabou repercutindo muito forte nessas eleições, então eu estou muito otimista, aguardo a decisão com muita responsabilidade, com muita humildade, eu tenho certeza que vai ser uma decisão favorável e o calor das urnas vai falar mais alto. Muito bem, esta é a explicação, portanto, né, Danilo, do Paulo Viasorzki. Danilo. Eu queria só fazer uma pergunta, só voltando aqui um pouquinho, você falou que teve essa análise, mas ela ficou na geladeira, ali na prateleira, quanto tempo? Eles demoraram pra votar, a Câmara Municipal de Mongaguá demorou pra votar minhas contas praticamente 10 anos. Ou seja, se tivesse votado no início, que tivesse impugnado por 8 anos. Se tivesse votado em 2014, 8 anos, em 2022 eu estava impugnado. Você já estava apto. É. É, então, aí eu acho que eu... Agora, esse é um belo argumento pra defesa. Não, então, eu ia falar isso, porque propositalmente o que acontece, né, você segura um adversário político através do não prosseguimento correto da legislação. Aí já não se torna um julgamento de mérito, se torna um julgamento político, né? É o que eu falei, né? E a Câmara Municipal é um órgão eminentemente político. Independente se você teve problemas nas suas contas, se eu vou ser sincero, eu não consigo analisar, não tenho elas aqui também, não me lembro, não me recordo, mas 10 anos já prescreveu isso, né? Olha, e é importante a gente ressaltar um fato. Quando eu saí da prefeitura, eu virei vice-provedor da Santa Casa de Santos e presidente do plano de saúde. Se eu tivesse qualquer tipo de problema com a justiça em qualquer esfera, jamais eu teria sido vice-provedor da Santa Casa e presidente do plano de saúde. Primeiro que para ser vice-provedor da Santa Casa de Santos, você tem que apresentar um rol de certidões, onde você não pode nem ter um cheque protestado. Você já tem uma bola preta, porque ali eu fui eleito, não fui nomeado. Então você tem que ter um atestado de idoneidade financeira muito forte. E segundo, para você ser presidente de um plano de saúde, quando você é presidente de um plano de saúde, a Agência Nacional de Saúde se submete, toda a tua documentação, à Procuradoria Geral da República. Também, se eu tivesse qualquer tipo de impedimento, de improbidade administrativa, ou qualquer tipo de ter sido um gestor público leviano, ou um gestor público que não correspondesse com a questão de uma idoneidade, da seriedade, eu não estaria ocupando os casos que eu ocupei após o período que eu saí da prefeitura. Eu faço um adendo aqui, quando o Mohamed não está aqui, ele normalmente faz as suas análises políticas, até porque se vê algum processo ele consegue se defender muito melhor do que ele, mas a grande questão é que parece que as pessoas, nós temos um processo judiciário tão travado, tão preso, tão demorado, tão burocrático, que quando você junta com uma pegada política como essa, que claramente tem interesses políticos em você afastar um adversário, como tem pessoas que falam do Jair Bolsonaro, que foi de forma errônea, empugnado, como também falam que a prisão do Lula foi, cada lado vê sempre o seu lado. Mas nesse caso, já teria prescrito, você já estaria apto. Então, pra mim tem uma pegada política. E o que inviabiliza, tendo em vista a quê? De novo, não vou fazer julgamento do mérito, do valor, nem nada. Mas você só não ganhou em três urnas, vamos deixar claro isso, três urnas, você teve maior votação de todas, a maior quantidade de votos na região e ganhou em todas as zonas eleitorais, o que é difícil para um caramba, falando português, claro. Então, o povo quer você de volta, você já deveria estar apto se tivessem feito direito. Vamos ganhar no tapetão? Será que vai ser no tapetão? Eu sempre brincava, viu, eleição se ganha no voto e não no tapetão, eleição se respeita a vontade popular. Então, assim, mas eu estou muito tranquilo, eu estou muito seguro. É a minha terceira eleição em Mongaguá, eu disputei quatro eleições de prefeito, disputei em 2004, perdi por mil votos. Disputei em 2008, ganhei, disputei em 2012, fui reeleito, e depois de 12 anos, disputei em 2024, fui eleito novamente. Então, assim, eu fico muito feliz, é um momento de resgate, é um momento... Olha, não é fácil você ganhar três eleições de prefeito, é uma eleição difícil, é uma eleição realmente que exige muito de você. Então, eu fico muito feliz, é uma gratidão muito grande para aquelas pessoas que até hoje confiaram na gente. Agora, prefeito, veja, vamos admitir, apenas por hipótese, apenas por argumentação, que o senhor consiga resolver a questão do Tribunal Regional Eleitoral, seja empoçado, enfim. O senhor assume com uma Câmara Municipal também eleita. Isso. Qual é o perfil dessa nova Câmara? É aquela que não aprovou suas contas, é uma outra Câmara? Como é que o senhor vai se relacionar com o Legislativo, caso dê tudo certo? Chico, olha, a Câmara de Mongaguá renovou muito. De nove vereadores, de treze vereadores, houve uma renovação de nove. A Câmara praticamente renovou dois terços. Então, é uma Câmara nova, é uma Câmara que vem com uma outra oxigenação, é uma Câmara que vem com um outro desejo de mudança, de transformação. Eu acredito que o relacionamento entre o Executivo e o Legislativo vai ser muito saudável. Eu sempre falo que eu já fui vereador duas vezes antes de ser prefeito, eu sempre me dei muito bem com a Câmara. Eu respeito o vereador, eu acho que o vereador é o para-choque da sociedade, o vereador é aquela pessoa que faz o elo de ligação entre a sociedade e o Poder Executivo, entre o eleitor e o prefeito. Então, eu não vejo... Não vai ter problema. De maneira alguma. Vai ser uma relação muito republicana, vai ser uma relação saudável, vai ser uma relação que nós vamos construir um projeto de cidade em conjunto, pode ter certeza disso. A sua expectativa em relação à decisão do tribunal é para os próximos dias? Quando é que o senhor acha que o tribunal resolve essa questão definitivamente? Olha, eu acho que o tribunal deve resolver essa questão definitiva. Eu vejo uma quantidade grande de processos tramitando pelo tribunal. Eu acredito que... Que decidiu no Farid, né, em Guarujá. A semana que vem, domingo que vem, né, não domingo agora, mas o outro domingo, já é dia 27, é o segundo turno das eleições, ou eu estou aguardando isso para a próxima semana, ou no início da outra semana, após o segundo turno das eleições? Depois das eleições, portanto, deverá estar resolvendo. É, eu acredito que sim. É razoável. Tomara que o tribunal regional eleitoral decida essa questão o quanto antes, para que tudo se resolva e as coisas se normalizem em Mongaguá, em respeito, inclusive, ao eleitor e à população do município de Mongaguá. Sem dúvida nenhuma, aqui no mundo, essa situação não pode perdurar por muito mais tempo. Tomara que realmente, depois do segundo turno, isso esteja definitivamente resolvido. Prefeito, eu pedi sua licença, nós vamos fazer um rápido intervalo, Danilo, mas nós voltaremos em seguida com opinião litoral, entrevistando o prefeito de Mongaguá, Paulo Viasovski. Muito bem, estamos de volta com a opinião litoral desta quarta-feira, 16 de outubro, hoje recebendo o prefeito eleito de Mongaguá, Paulo Viasovski, do PP, Partido Progressista, e o colega Danilo Martins, que é nosso comentarista, aliás, Danilo, eu gostaria de passar a palavra para você, para que formule perguntas ao nosso convidado. Acho legal a gente falar um pouco, Chico, porque Mongaguá, a gente foca muito em Santos, a mídia, acho que como um todo, dá muito foco aqui na nossa cidade, a gente cresce que está em uma região, que é uma região riquíssima, e que faz elos e conexões. Mongaguá é extremamente importante por isso. Depois de 12 anos, o prefeito sendo, voltando como prefeito a Mongaguá, pega uma cidade hoje que tem pouca participação no PIB, é uma cidade que está com alguns problemas econômicos. A gente entende que as cidades do litoral, elas têm um apelo mais turístico, que são sazonais, o que é um problema para o munícipe, aquele empresário que mora lá e trabalha lá, não é aquela população flutuante que vai buscar seu dinheiro no ABC, em São Paulo. O que fazer hoje para aumentar, agora aqui, dando tudo certo, aumentar essa participação, trazer novos formatos de economia, desenvolvimento de modelos de negócios para a cidade, para que a gente possa gerar renda aí para o cidadão? Bom, Danilo, Mongaguá tem uma questão geográfica que favorece muito um cenário de oportunidades de negócio. Primeiro que nós temos uma indústria muito forte, que é a indústria do turismo, nós temos um turismo muito forte, quando você tem um turismo forte, uma diversidade turística na cidade, nós temos o turismo ecológico, nós temos o turismo rural, nós temos o turismo de praia, nós temos o turismo religioso, nós temos o turismo de negócios. Então, quando você tem um calendário turístico forte, favorece uma geração de emprego e renda grande. Para alinamento a isso, nós temos uma construção civil forte. O processo de verticalização de Mongaguá, principalmente na minha época e nos últimos anos, cresceu de maneira muito vertiginosa, até porque com o crescimento do metro quadrado em Santos e em Praia Grande, as pessoas acabam morando numa região metropolitana e comprando o imóvel onde o bolso permite. Então, nós temos dois tipos de segmento importante. A construção civil voltada para aquela pessoa que quer comprar a sua casa própria e trabalha na região e, ao mesmo tempo, o flutuante. Aquele turista que, devido à proximidade com a capital e muito embora após a pandemia, criou-se um hábito muito grande das pessoas virem morar na região, ficaram aqui na época da pandemia, gostaram da região, hoje moram aqui e acabam trabalhando em São Paulo, em São Bernardo. Então, nós temos um turismo forte, nós temos uma construção civil forte e, paralelamente a isso, você começa a ter um comércio forte. E tem um outro fator importante que é legal a gente destacar aqui, Danilo. O seguinte, a rodovia foi privatizada. Com a privatização da rodovia, vão ter, em 13 quilômetros de rodovia de Mungaguá, vão ter três praças de pedágio. Com isso, com a privatização, a praça de pedágio, é um fator, às vezes, negativo que tem que ser trabalhado, porque você tem que dar uma alternativa de mobilidade para que as pessoas não precisem usar a rodovia para se locomover dentro da cidade, com as marginais. Mas, ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Toda a mercadoria do Porto, que hoje pega o sistema manchete de imigrantes para escoar a mercadoria para o sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eu acredito que vai agora pegar a rodovia, Padre Maldona Nóbrega, para chegar, passando de Pedro de Toledo e de Itariri, para cair na BR-116, que é Miracatu, que é muito mais rápido e fácil, porque vão duplicar aquela famosa estrada da banana. Então, eu acredito que Mongaguá, como Paraná Grande, nós temos áreas. Então, eu tenho uma área industrial que está totalmente inutilizada. Essa área industrial, que nós não temos uma característica de indústria, nós podemos transformar essa área industrial num polo de logística, galpões de logística, justamente para que a gente possa trabalhar na questão do retroporto, que é muito importante, o porto seco. Então, Mongaguá tem essa questão que a gente pode desenvolver outras oportunidades de negócio, gerando emprego e renda e a cidade ser realmente, ter esse desenvolvimento econômico que hoje não tem um planejamento necessário para isso. E a gente tem, inclusive, um dos pontos nossos de uma reforma administrativa que eu vou fazer é criar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Justamente essa Secretaria de Desenvolvimento Econômico que vai trabalhar justamente nesse planejamento estratégico de criar negócios para a cidade de Mongaguá, para que a gente não fique muito refém nessa questão da sazonalidade. Mongaguá fica muito refém, como uma cidade turística, da sazonalidade. A gente começa a viver no Natal e morre depois do Carnaval. E fica dependendo de feriados prolongados, de finais de semana com o sol. Então você tem que criar a alternativa da cidade ter uma economia forte o ano inteiro. Olha que é interessante, Chico, até gostaria de saber a tua opinião. Quando você pega uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uma cidade com um pouco mais de 60 mil habitantes, 64 mil habitantes, quando você traz o retroporto, porque a gente tem a revisão do retroporto muito próximo aqui, mas o que ele falou, caminho, o prefeito traz aqui para a gente a informação, que é caminho agora. Com urbanização, hospedagens, a cidade vai ter uma vida. Se organizar bem essa questão, você emprega a cidade inteira. Você transforma aquilo num todo permitório para empresários. Eu vou te dar exemplo hoje, o mercado livre. Quando você cria um ambiente de negócios, onde você pode dar isenção de SS, isenção de IPTU para que as empresas possam se instalar, o mercado livre hoje está louco de um galpão de logística para fazer a distribuição da sua mercadoria. Como ele, outras empresas estão no mesmo formato. Mas, prefeito, tudo isso passa, claro, e o senhor já tocou nesse assunto, pela visão metropolitana da nossa região. Lógico. E aí nós esbarramos numa outra dificuldade. O senhor foi prefeito, conhece bem. E o fato é que agora, recentemente, com a posse do prefeito Caio Amado à frente do Condébio, o Condébio voltou a se movimentar. Porque estava completamente adormecido, prefeito. Não se falava do Condébio. O Condébio, no passado, era atuante. A própria agência metropolitana. E desta vez, prefeito, agora que está recomeçando. Ou seja, eu queria ver a sua visão sobre a questão metropolitana e como é que Mangaguá se encaixa nesse perfil. Porque, afinal, problemas comuns, prefeito, o senhor sabe, exigem soluções comuns. E essa questão da logística, por exemplo, me parece que essa sua decisão é uma decisão de caráter sem dúvida nenhuma metropolitana. Chico, eu sou um entusiasta nessa questão metropolitana. Eu acho que nós não vivemos de forma isolada. Eu acho que cada cidade tem a sua característica. Cada cidade acaba tendo uma questão de dependência com a outra. Uma cidade é uma questão focada na saúde, outra questão na universidade. Não adianta... O grande problema, quando eu fui prefeito a vez passada, eu cheguei a ser presidente do Condébio, eu vi uma coisa chamada... O que mata, às vezes, um crescimento metropolitano de forma ordenada, com planejamento estratégico importante, é a vaidade dos prefeitos. Fogueira de vaidade, né? A fogueira de vaidade. A vaidade dos prefeitos e aquele individualismo de achar que tudo tem que ser na minha cidade faça com que a região metropolitana não cresça de um modo mais ordenado, de um modo com mais estrutura. Então, eu acredito que é isso que diferenciou, talvez, nos últimos anos, o crescimento do interior do Estado com a Baixada Santista. O interior, onde os prefeitos souberam ter essa sensibilidade, não ter a vaidade, trabalhar de modo ordenado, com planejamento, onde cada cidade soube trazer para si aquilo que ela podia ofertar de melhor, o interior cresceu. Enquanto a Baixada ficou refém de uma situação muito difícil. Mas eu acredito que essa nova safra de gestores públicos e prefeitos que vão assumir a partir de 25, com os outros que já estão, o Caio é uma pessoa muito importante nesse processo todo, é um jovem, é um cara que fez um trabalho muito grande. E o que é mais importante, nós temos hoje um governador que é eminentemente técnico. Eu acho que o governador, ele vai dar o tom. Ele dá toda aquela retaguarda necessária da gente poder desenvolver as políticas públicas metropolitanas que vão realmente impactar na nossa vida. Que nem, é muito importante onde você pega hoje, que nem, eu vim de Mongaguá agora para cá. Essa questão da mobilidade, do transporte, sabe? Nós temos que pensar na questão do VLP, ou do VLP, do Litoral Sul, para Santos. Isso é primordial. Mas eu acredito que as coisas vão fluir de uma maneira muito positiva, e essa questão da metropolização vai ser uma pauta importante a ser discutida. Porque nós temos, né, Daniel, metropolização de direito, mas de fato ainda ela vacila, né? E é complexo, é complexo. Vou passar a pauta agora só para a questão da saúde, eu acho que é uma pauta que a população precisa muito ser discutida. Nós temos hoje um problema em Mongaguá, que vai ser um grande desafio para o prefeito, que é a questão dos exames. Hoje o cidadão munícipe, quando ele precisa marcar um exame, demora muito para ele. E ele normalmente, pela necessidade, demanda e velocidade, ele é indicado para vir a Santos. Então o prefeito hoje, além de ter que organizar essa questão metropolitana, você vê, até o transporte vai afetar isso, né? E a pegada na saúde, do desenvolvimento do laboratório de especialidades, trazer uma nova gestão de saúde para a região, ele precisa também mexer com essa filha. Então vai mexer com transporte, vai mexer com metropolização, vai mexer com urbanização, vai mexer com qualidade de vida, pré-atendimento. Tem uma série de coisas hoje que são desafios para o prefeito que vai assumir agora atender essas demandas da população, que parece que nesse meio tempo aí ficou um pouquinho fora de pauta. Tem duas coisas que eu falo que vai ser um grande desafio, né? Eu sempre falei que será o maior desafio da minha vida, novamente, administrar a prefeitura de Mongaguá. Eu vejo o seguinte, o aparelhamento da máquina pública é importante. Eu vou pegar uma prefeitura totalmente desaparelhada em termos de organização, em termos de estrutura, em termos de você poder desenvolver uma gestão pública de qualidade. Então o primeiro passo é o aparelhamento da máquina pública. O segundo passo é você montar uma boa equipe, né? A gente tem que se cercar de uma equipe técnica, de uma equipe competente, né? De uma equipe que realmente faça as entregas necessárias. E o terceiro ponto, Danilo, Chico, é a gente poder sensibilizar, talvez, o governo do estado naquilo que ainda existe algumas formas mais eficazes e eficientes de serem feitas. Essa questão da central de vagas, do CROSS, é uma coisa que não afeta só a cidade de Mongaguá, afeta as nove cidades da região. Eu acho que quando, na época do governo Dória, foi feita uma nova contratualização, uma nova contratualização com os hospitais do estado, né? onde a gente teria que levar o paciente, porque o que acontece? Hoje você tem o AME que fica na Praia Grande, você tem um ambulatório de especialidades. Às vezes, a saúde básica você consegue resolver. No município. No município. Mas a saúde de alta complexidade você nunca vai resolver em Mongaguá. Agora, prefeito, vou pedir a sua licença. Desculpe o interromper, porque esse tema é fundamental, o tema da saúde. No próximo bloco nós vamos continuar, só ficar com mais tempo para falar, especialmente sobre a questão do ambulatório de especialidades, que é um dos grandes problemas, um dos grandes gargalos da área da saúde pública. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje, nesta quarta-feira, 16 de outubro, o prefeito eleito de Mongaguá, Paulo Viasovski, do PP. Prefeito, falávamos de saúde no bloco anterior, e sobretudo a questão desse gargalo que é a especialidade, ou seja, o exame, o exame de imagem, enfim, tudo aquilo que o paciente, o SUS muitas vezes sofre. Ele é bem atendido na unidade básica, mas depois, no atendimento mais especializado, há uma grande dificuldade. Como resolver isso, prefeito? Olha, Chico, a gente tem que entender qual é o protocolo, qual é o formato hoje. Hoje você tem a unidade de saúde da família, na cidade de Mongaguá, a pessoa passa por uma unidade de saúde da família, ali é detectado que ela precisa de um especialista com mais robustez no tratamento daquela doença que está sendo detectada. Ela vai para o âmide para grande. Feito o âmide para grande, ela passa por uma consulta muito mais detalhada, e ali começa todo um tratamento. Exame de imagem para detectar o diagnóstico, feito o exame de imagem, depois ela tem que passar por uma alta complexidade, que aí sim, é um tratamento cirúrgico, ou é uma quimioterapia. Mas o problema todo, Chico, é a humorosidade. A fila. É a fila, é a demora. A central de vagas, a demora. Então, a pessoa que, em termos de saúde, tem que ter rapidez, eficiência, para que a coisa acontecesse dentro de um protocolo mais rápido, isso não acontece. A humorosidade faz com que a doença fique mais agressiva, a doença às vezes fica incurável, dependendo do estágio, e leva a pessoa no óbito sem ter a cura necessária. Então, ou nós lidamos com essa questão da saúde, com mais eficiência e com mais rapidez, onde nós temos que, talvez, aumentar a questão do investimento público, tanto do governo do Estado, do governo federal, para que a gente possa dar uma retaguarda necessária, ou ainda a gente vai ter sérios problemas na região. Até no bloco anterior, o defende falou sobre a questão do Tarcísio ser um gestor técnico. Queria perguntar da tua relação com o governo do Estado hoje. Existe a necessidade, obviamente, sempre dos deputados fazerem essa interlocução, mais do que emenda, eu digo, prefeito, a interlocução junto ao governo do Estado e ao governo federal é extremamente importante para os municípios. Mas o prefeito é bem articulado. Como é que funcionaria essa parceria com o governo do Estado nas diversas esferas, se puder falar um pouquinho? Mas voltando para a saúde, nesse ponto, nesse tocante, tem a possibilidade de sensibilizar nos primeiros momentos desse teu novo governo, para a gente tirar essas filas de exame através de convênios com grandes hospitais, parcerias, com outros municípios, para zerar essa fila, tendo em vista que não é tanta gente assim, e não é justo que a pessoa espere dois anos, porque provavelmente ela vai estar morta quando é uma questão grave como essa. A pessoa não tem, ninguém quer esperar dois anos. Quem está doente, ela precisa da cura agora, ela precisa do diagnóstico, do exame, não dois anos. Então, essa tua habilidade, essa tua articulação junto ao governo do Estado seria importante para, num primeiro momento, fazer o trabalho de zerar essa fila. Um tirão, né? Um tirão. Você tem duas vertentes a trabalhar. Você tem aquela vertente de uma articulação com o governo do Estado, e lá a gente tem o Arthur Lima, que é o chefe da Casa Civil, que é do Progressistas, é do PP. Você tem o secretário de governo, que é o Gilberto Kassab, que é uma pessoa que eu me relaciono muito bem. O próprio governador, que eu sempre falo que a eleição de 26 passa por 24. Esse cenário de 24 criou todo um cenário favorável, já pensando nas eleições de 26. Então, e o governador vai disputar uma reeleição de 26, ou um outro cargo para o presidente da República, mas eu vejo que ele vem aí numa candidatura à reeleição de 26, então ele vai querer fazer realmente uma articulação muito forte com os prefeitos eleitos, para que ele tenha um capital político, e quando vier para a Baixada, ele fala, olha, eu fiz as entregas necessárias e ajudei muito vocês naquilo que vocês me pediram. Então, essa articulação vai ser muito bem feita. O segundo ponto é a gente pegar a prefeitura, dentro da Secretaria Municipal de Saúde, a gente poder ter essa facilidade de criar alternativas, contra atualizações e zerar fila naquilo de exame de imagem, procedimentos de pequeno e médio porte, que você possa contratar. Baixa complexidade, tira na frente. É isso aí. Eu vejo que tudo, Chico, Danilo, o importante é você ter boa vontade, é você ter o desejo que as coisas possam acontecer e fluir de uma maneira positiva. Existindo boa vontade por parte do poder público, a coisa flui. E eu vou pegar uma prefeitura tão ruim que tudo que a gente fizer vai poder... Você tem equipe também, né? Tem uma equipe boa. É uma equipe que realmente... E como eu fiquei muito tempo na área da saúde, Chico, uma coisa que eu sei fazer hoje é saúde. Então, eu tenho certeza que a saúde de Mongaguá vai ser um grande desafio. A saúde é muito cara hoje no Brasil, fazer uma saúde de qualidade. Mas quando você tem força de vontade, quando você tem uma equipe comprometida, quando você tem pessoas que realmente querem fazer a diferença, a gente vai fazer com que a saúde de Mongaguá possa se resgatar e ter uma saúde atendendo a necessidade e os anseios da população. E que o Condesby tem essa visão também metropolitana da saúde. Sem dúvida. E não adianta construir um hospital se na cidade ao lado você tem um hospital de bom nível. Porque, então, é preferível... Divida o custo. É lógico. Definir o que é importante. Hoje tem uma coisa que é importante. Você chama compartilhamento de custo. Tudo aquilo que você pode compartilhar de custo e obter o resultado é fundamental. É o caminho. É o caminho. Tá certo. Prefeito. Vários temas a população sempre coloca em pesquisas qualitativas, né? As grandes preocupações da população. Saúde, sem dúvida, é a primeira. É a primeira. Concordo com você. Mas segurança também surge entre uma das principais preocupações da população. E aqui o nosso litoral enfrenta problemas também na área de segurança. A falta de efetivo. Aquele efetivo que vem no verão, que deveria permanecer aqui, não permanece. Vai embora. Como é que o senhor pretende encaminhar no seu eventual e futuro governo essa questão da segurança, prefeito? A segurança, muito embora, é uma questão do governo de Estado. Mas cada cidade, a municipalização hoje é muito forte em termos de políticas públicas. Eu acho que a gente tem que ter uma guarda municipal com efetivo maior. Uma guarda municipal, onde você separa a guarda municipal de um trabalho mais preventivo. E uma guarda municipal com o Romô, que vai ajudar as polícias civis e militares no combate à criminalidade. A questão da tecnologia, Chico, favorece muito. O sistema de monitoramento já é um grande inibidor. Um outro fator importante é que segurança é um estado de sensação. Eu sempre falo que não é só o aumento do efetivo da guarda municipal, não é só ter uma polícia militar mais bem aparelhada e mais próxima à comunidade. Não é só ser um sistema de monitoramento de câmaras. Mas um outro fator importante na questão da criminalidade também é a questão da zeladoria. É o mato na rua, é o buraco, é a lâmpada queimada. Iluminação. Iluminação. Então, tudo aquilo são fatores importantes que fazem com que a questão da segurança se torne uma coisa de melhor qualidade. A cidade de Mongaguá tem uma coisa, nós temos um presídio semiaberto, que é muito preocupante. Se tem uma cidade de litoral de um presídio semiaberto. Uma das nossas reivindicações junto ao governo do estado não é a saída do presídio, mas a mudança do regime, do regime semiaberto para o regime fechado. Ao mesmo tempo, quando eu era prefeito, nós tínhamos a base do batalhão da polícia militar em Mongaguá. Com o decorrer dos anos, esse batalhão saiu de Mongaguá, foi para Itanhaém. Uma reivindicação nossa é voltar a ser sede de batalhão na cidade de Mongaguá. Então, nós temos todo um planejamento em termos de segurança pública para que a gente possa criar elementos importantes e inibidores para o aumento da criminalidade. E Danilo, segurança é fundamental numa cidade turística. Sem dúvida. No caso de Mongaguá, é sensacional. Você afasta investimentos. E essa questão do senso de segurança é o que a gente sempre fala. A zeladoria, o monitoramento. É óbvio que o bandido, quando ele quer cometer um ato ilícito, não é uma câmera que vai. Mas ela atrapalha o geral, aquele crime de varejo. Ele vai onde tem facilidade. Ele vai onde ele encontra dificuldade, ele não vai. Exato. Escuro. Tem muitas reclamações de munícipes. Falam que a área central de Mongaguá está bonitinha, está legalzinha, mas o resto é mato alto, é lixo. Isso, com certeza, você facilita um ambiente escuro, né? Mas falando um pouquinho agora só que a gente está terminando o programa, eu queria aproveitar e falar da educação. Nós temos diversas reclamações sobre a estrutura das escolas. Estão falando de abandono agora e zeladoria. As escolas estão em um estado precário, em Mongaguá. O prefeito tem algum projeto a curto prazo para dar um up nesse problema da infraestrutura escolar, trazer uma qualidade melhor para os nossos alunos? Eu falo que hoje uma grande alternativa da gente poder fazer uma gestão pública de qualidade, uma gestão pública eficiente, é uma coisa chamada parceria público-privada, PPP. A tendência das PPPs em qualquer área, dentro da administração pública, tanto na saúde como na educação, é fundamental. Na hora que você consegue criar parcerias público-privadas para determinado segmento, você dá agilidade, você dá qualidade, você dá rapidez e você dá estrutura. Então eu vejo que na cidade de Mongaguá a gente consegue, em um curto espaço de tempo, criar toda uma zona importante de uma estrutura básica nas escolas, a parte de creche também. A secretária que vai estar conosco, já foi minha secretária de educação, é a professora Maria Marta, uma pessoa experiente, uma pessoa que conhece muito bem, não só a parte pedagógica, como a parte estrutural dentro da área da educação. Eu acredito que, para nós, a educação ainda não é um dos grandes gargalos e um dos grandes problemas como saúde, como segurança. Eu acredito que a educação é apenas uma questão de manutenção. É você fazer nesse primeiro momento uma manutenção na parte hidráulica, elétrica, pintura, deixar a estrutura física numa condição de melhor qualidade, e aí, na sequência, a gente começa a atender todas aquelas demandas por falta de vaga, tanto na parte de creche, como no ensino infantil e no ensino fundamental. Muito bem, prefeito. Nós teríamos muito mais o que conversar, mas temos limitações de tempo e vamos chegando ao final. Queria agradecer muito a sua participação aqui, na opinião. Muito obrigado. Obrigado, Chico. Obrigado. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Sucesso a todos e que nós tenhamos aí um dia de muita luz. Muito obrigado ao prefeito eleito de Mongaguá, Paulo Viasovski, do PP, nosso entrevistado de hoje. Muito obrigado ao Danilo Martins e, especialmente, nossos agradecimentos a você, telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá. Obrigado.